Sob forte comoção, amigos e parentes deram adeus ao empresário valadarenses que morreu em um acidente aéreo no estado de Santa Catarina. Antônio Augusto de Castro Santos, de 52 anos, ele seguia aqui de governador Valadares para Florianópolis. Nossa equipe acompanhou a despedida e a reportagem está aqui. Pode balançar. Durante toda a tarde, a movimentação em frente à Capela Velório foi intensa. Familiares, amigos e colegas de trabalho vieram prestar suas últimas homenagens ao empresário Antônio Augusto Castro, uma das vítimas da queda do avião bimotor modelo Baron 95-B55. Antônio Augusto Castro havia adquirido o avião bimotor há poucas semanas. Ele estava em viagem para a cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, onde fiscalizaria algumas obras das quais a empresa dele é responsável no estado. O avião bimotor tentou fazer um pouso não programado na cidade de Joinville, mas não teve sucesso. Momentos depois, a aeronave desapareceu do radar. Os destroços do avião só foram localizados nesta terça-feira em uma área de mata fechada, próximo à cidade de Itapoá, no norte de Santa Catarina. O corpo do empresário chegou à Capela de Santo Antônio perto das 13h30 da tarde. A comoção entre os parentes e amigos era grande, assim como a saudade batia forte no peito dos entes queridos. A família e os amigos não quiseram gravar entrevista. O sepultamento ocorreu por volta das 5h da tarde, no cemitério de Santo Antônio, que fica ao lado da Capela, no centro de Valadares. É nosso sentimento, mais uma vez, aos familiares e amigos e colaboradores da empresa dele. Se repercutiu, um acidente gravíssimo. É nosso sentimento, mais um acidente gravíssimo.